E já começou velho Pô, pô, pô Chamou no exe... Não tinha completado? Eu não vi Já... Deixa eu ver... Já começou o post post velho Tô no lobby ainda Não é que isso agora, zero zero Vou lá na lua Na lua? Vamo lá então Tá bom com a espada que eu vou pegar um escudo com lagina E... Eu o que? Pegar uma espada com lagina? Não, um escudo Escudo? Com lagina Não tem no marco mesmo? Você olhou? Não tem não Procurei, não sei Mata, mata, mata Mata, mata O que é que? Tá lagando, tá lagando Nossa, eu tô muito de mira, hein? Meu amigo, acertei, é Bora Batei, matei, matei Batei, matei Batei, matei Parece que tem cara subindo aí também, Arthur Nossa Acabei de ver eles passando aí Cai aqui, ó Chegando Chegando Engraçado O que? Tá matando já? O que é isso? É healer O que? O cara é healer? Ixi É fio Os caras não tem cura lá embaixo Tão pegando Tão tocando Tão tocando Opa Vai tomar, vai tomar Fazer uma comida ali Vou deixar aqui, ó Um, dois Cadê o arqueiro? Morreu, morreu Aqui Tadinha Esse aí tá dead Eu vou atrás desse cara Dá pra ir Tem ninguém aqui Ó, é É corajosa, né? Pulou em mim Tem um cara aqui dentro, ó Ele já correu já Eu, repostar? Repostar? Sim, sim Eu nem vi que tá de rapieira Também tá de faca E eu vou atrás Acertei, ó 1600 Tá papel, né? Toma 1600 o healer, pô Ó o cara aqui Eita Eita Deve estar formando, hein? Ah, é só rapieira Player E eu vou atrás, hein? Eu não acertei Eu não acertei E deu dodge Tem cara no ponto aí, eu acho Tem um cara no ponto, vamos no ponto Dois Dois Tadinha Tadinha Ó o cara, deixa o cara no healer e tal Não O solo aqui é Ixi Chegou mais cara aqui Ixi Vai ajudar a estrela, gente Que é nosso Tadinha Tadinha Tem um sacolinha Ixi Quase 25 de Pegou? Compa comida pro celular Já tem aqui O Arthur também tem Vamos pegar o cara lá Vamos lá Esses caras vão correr, mano Onde que eles estão? Nossa, pra que? Vosqueteiros Desgraçado Olha lá, já nem chegamos Esses caras tá caralho É, já tá correndo, mano Caralho, nem perto Ela tá, porra Olha lá, ele já tá correndo Eu vou Eu vou no mago, vou no mago Ai, ai, ai Ai, corajoso Tá descendo agora, né? Olha lá, desidera, mano Vou virar no arqueiro Não, tem muito, tem muito dentro, né, mano? Ixi Opa, ô Nossa, tem porta Eita, porra Você viu? Acelerando 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 Nossa, deu uma acelerada ali Que que? Eu tô aqui ainda Eu tô aqui ainda, Diggijinho Calma, que eu precisei correr aqui do mago Eu não fui esporte assim, mano Eu não fui esporte Você tá me vendo, Diggijinho? Tô, tô Tá, olha o mosqueteiro Esse foi, não Ah, não sobe lá, não Não, sobe lá, não Não, vou no mosqueteiro aqui, ó Aqui, na esquerda Ah, a Piera Tá vendo? Esses caras tem resiliente, ó É, liberdade Ah, doido E cala aí, Reg? Não, vou buscar a trinco e me acertou lá Nossa, o Reg vai morrer, morreu Você droppou alguma coisa? Nossa senhora Droppei Não, é uma pouca coisa Nossa Que que começou? Ficou isso aí, velho Eu te comi ao vivo ali, cara Daí eu te curar Caralho Ah, que que você Mosqueteiro, né, velho? Que dano que eu tomei agora, velho? Mano, mosqueteiro é chato, cara Eu tomei duas balas, velho É que vocês tão com cinco de com, velho É Com cinco de com, poca com Não, tô leve, né, isso Ah, eu tô com três pedras, velho Mano, é só a lua que é nossa ainda? Vou na lua de novo, mano O time tem que acordar aí, né? É só a lua, nossa Vai pegar a estrela agora Achei que o cara ia levantar um t-push aqui e só botou o recurso pros caras, porra Cês tão subindo por onde? Cês tão perto? Eu tô indo aí, tô indo Pega a mineira aí, pega a mineira aí Pega a mineira aí, embaixo dos três picareta aí Ai, já criou Caralho tipo de... Ah, não, esse cara é mossa suja Cê tá com... Não precisa pegar mais não O cara já fez aqui Igual fantasma, então É um dos caras aqui É um... Esse outro carinha aqui, ó Um healer e um... Um mago Não consigo pegar o Azov do chão não, cara Ficou no ar? Rugado? Transação inválida aqui, ó Apareceu ali Tá quebrou coisa, tá bom Tá difícil pegar a estrela lá e tá difícil pegar a lua, né? A gate Ah, e tem cara que nasceu aqui Na base Na base dos caras, quer dizer Ele era só Eu vim aqui e quebrei o outpost dos caras Que a gente tinha feito aqui na... Ah nossa, a base dos caras fez outpost? A gente trocou, apoi A gente fez na base deles Nossa Pô, isso aqui é a nossa base Esse aqui não é a nossa base não, né? Lua Não Ah, ele tá quebrou Tem que pôr mais couro aqui, ó Jugu Os caras baterem aqui Pode quebrar o outpost e já... Tem um duo aqui, ó Chega aí, Arthur Precisa matar os caras Cadê? Subiu no bolo aqui, ó Fica a machadinha lá, hein? Os caras me batendo o Healy Me encurinha Pode que se esse mosquete comem vivo nós aí Ah, mosquete, velho Chato pra cacete Chato pra cacete Chato pra cacete Vou ver se os caras tá criando de novo Nós vamos no barão, ó? Vamos barão, vamos barão Nossa, pode crer Nem vir Eu tinha ele já Eu apertei lá, né? Na estrela, né? Se bem que nosso time vai fazer Deixa o barão pro nosso time, velho Vamos ficar aqui mesmo Falar os caras já foram Acho que eles compraram o barril Será que faz? Vamos ver, né? Como? É que eles estão quebrando aqui, né? Vou quebrar lá também Se eles fizeram, eu vou pegar aqui Nossa, é só um mosquete É só um mosquete Nossa, só aqui, velho É só um mosquete É só um mosquete Como é que eu vou ali, hein, velho? É, X, né? Vamos pro trabalho, velho Aí você vai ver Vamos no Cleitinho Cleitinho Ele viu, ele viu Ah, mano Aí eu pegaram, mano Peraí, aqui Fica aqui, fica aqui Olha lá, ele tá vendo? Ele tá mirando na gente Olha lá Cleitinho Nossa Ele tá mirando aqui, tá vendo aqui Vamos nele, vamos nele Ah, mano É Palhaçada Você pega, vai que você... É esse cara Meu Deus Morre Vamos pegar ele aqui de novo Ele vai nascer Dá pra ir no outro Dá pra ir no outro Não quero matar os cara aqui Só que não veio ninguém, velho Chega em Kid Os cara mataram ali? Que 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 que? Que que Tá nascendo tudo aí, não tá? Não sei, mano Ah, não, olha aí, aqui Tem foda Leitinho, tadinho Olha aí Olha o murinho Olha o murinho Vai correr aonde agora? Corre pra base Ô, louco! Aí, saiu! Glitinho, vai sair, vai sair Cadê? Cadê? Consolo! F F Eita, pô! Muito lag, velho! Morreu! Cara em mim! É... Ah, meu! Tem... A gente puxa ainda não, né? Cala lá! Não, tem só na massa! Nossa, FPS 2 na hora que morre, velho! Tá bugado! Tá muito lag, não tá, velho? E tu batendo em câmera lenta, velho! Legal que você deu esse fio aqui... Passou direto... E depois mostrou o dano! Você nasceu não? Tipo, gente! Não, não, não! Não, não, não! Não é a nossa base! Vocês vão pegar a nossa base aqui, cara! Olha quanta gente deles não... Na subida aqui! Eles não pegaram o seu recurso, não! Olha o cara aqui! Ah! Ah! Eu nasci no anti-post e... Caralho! Ué! Ninguém pega a nossa... Da nossa base lá não, ué! Tá bom tempão lá já! Tá! Tem um APT lá! Tem um APT lá! Tem um APT lá e ninguém desce, entendeu? Eu fui lá duas vezes, ela morri duas vezes! Eu falei... Cura, cura, cura! Tá muito longe! É que eu tô aqui! Nossa, eu morro pro mosqueteiro, filha da... Nossa, eu morro! Mosquete... Mosquete... Pinozarito, cara! Nossa, eu morreu! Nossa, esse mosquete aí... Você tá muito forte de mosquete? Caralho! O anti-post tá do outro lado? Nasce no anti-post, ó! Nasce no anti-post! Nasce no anti-post! É! Os cataxés que aqui é a nossa base, pô! Tá descendo! Meu Deus, tá tudo errado, velho! Nossa, eu já tô tomando de mosquete! Não... Vamos aguentar aqui! Tá doendo esses mosquete aí! Pelo... Tá ficando! Ó o cara do anti-bag, velho! Nossa! Que isso, cara! Ele deu 5200 com esse ataque pesado de martelo, velho! Ah, tô nem tentando! Caralho! Nem acreditei no dano dele! Ah, não devia ter tomado de stun dele não, velho! Nasce aqui mesmo! Nasce aqui! Pode nascer! Já nasceu! Cadê? É aquele cara ali? Seu... Seu 1? Não! Ele vai vir em mim? Pra você ver! Tem o mosquete aí! O cara é só boa aqui, velho! Onde tá esse mosquete? Ele tá lá na pedra, velho! Lá em cima! 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 Vamos esconder aqui, ó! Olha o cara passando ali, ó! Olha o cara morrendo aqui, ó! Vamos, esse mosquete! Vai, vai, vai! Que isso! Espetada na bunda, velho! Espetada na bunda, velho! Há um saco! Na te beg nele! Ó o cara aqui, ó! Vim conseguir bater esse cara, não? Que porra é essa? Por quê? Cadê? Você tá na onde, Heg? Tá no solo? Não, não! Mas não vou subir ali não, velho! Esses cara... Ah, esses mosquete não olha a pedra não! É, tá muito chato, velho! Vamos ajudar o sol lá! Mas é melhor a gente manter aqui, velho. Vamos manter aqui. Essa base aqui? Vamos manter essa base aqui, então. Se você apertar os pontos ali, a gente ajuda, velho. Tá muito lacado, velho. Cara, mas tá uma bagunça isso aqui, pô, né? Tá na base dos caras. A nossa estrela, os caras não conseguem pegar. Ele lavou, né? Nossa, o Nikito ficou. Não, literalmente, nós trocou a... Esse cara aí que... Você me veram? Ele me deu foto, ó. Ó o Reg, ó, o Reg tá lá longe. Pegaram. Nossa. Cuidado, cadê aí? Nossa, o cara tá dando muito dano, o mosquito, velho. É, eles tão pegando, eles tão pegando o sol agora. Agora é só manter aqui. A boca que tava ali no sol, hein? Sabe vendo? Doce. Tô. Ó o cara aqui de novo, ó. Eu vou no mosquete, aqui, ó. Batei um aqui. Tá dando, cara. Se quiser nascer na base de baixo, aqui tá... Olha, olha, olha. Aqui, aqui. Notem muitos, muitos. Foi nesse aqui, ó. Na solo. Tadinho. Nossa, tem muito aqui na... Na estrela aqui agora. Porra. Não, a gente tá com os três pontos. Consegui segurar um pouquinho. Entrou um... Batalhou aqui. Batalhou. Não, eles tão subindo... Eles tão subindo pontos aqui, velho. Põe, então. Lá tem muitos, tem muitos. Nossa senhora. Tô fora. Tô fora. Pode ficar com o ponto aí, velho. Pegaram os dois, né? Pegaram estrela e sol. Estrela e lua. Vira nesse cara aqui, ó. Meu Deus, ele tá tão horrível com ele, velho. Vou botar aqui, ó. Dá pra pegar, dá pra pegar. Vem. Ixi, mano, tem que dar uma volta. Dá pra pegar? Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Você tinha três. O barão... O barão, ele tá nascendo... Vou botar o cara ali. Vamos virar ali? Não, vai virar. São três. A gente tem carinha já. Tem carinha já. Pra você andar, pra você andar. Vem pro ponto, vem pro ponto se conseguir. Tem gente, tem gente... Nossa aqui. Tá me vendo? Matei o Lordzera. Esse cara é de mosquete, velho. Deixa eu botar um... Turek. Matei. Ai. Quase que eu fui de base. Para aqui, ó. Tem mim. Vamos pegar. Vamos pegar aqui também. Boa. Esses caras pegaram o battle, mano. Os caras são gods. Ali, ali é o Healer. Faz mosquete. 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 Cadê? Cadê? É isso? Ó o cara aqui, ó. Mata o susquete safado aqui. Tá nem vendo. Ah, que lag, né? Ele que matou a outra ali. Ah lá, ah lá. Mas já tem um cara me mandando. Já tem um cara me mandando pra ele aqui de... Ó ponto, ó ponto. Ah não. Já era. Morreu. O cara já tá de trestar o Kumi aqui de novo, mano. E aí falou? Olha lá, olha lá. Vamos ver aqui. Mandou três mensagens pra mim. É o cara que eu tava matando. Joga com pocket healer fracassado de merda. Tem mãe. KKKK. Build tiktok. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Anei. Aquele cara do Kuz ali que você deu te bag nele, pô. Tu lembra? É o cara do te bag ali. Tem um caraway aqui, não, cantinho. Ixi, você vai até o... Eu vou até. Ah, vou virar esse tanque aqui então, né? Ah, virei ele, virei ele. Nossa, não vai matar o tanque não. O cara vai te comer vivo lá, ô, mosquiteiro. Posso assim, ó. Tem muito, desce. Só desce, só desce. Nossa, ele tá no mim ainda, velho. Não sei. Muito roubado isso aí. Pocket healer. Ó, dois indo aqui, ó. É, eu tô vendo. É um mago e um... Nossa, ele tá me acertando aqui, velho. É o healer. Ó, o tanque. Ó, o tanque já tá ligado já, que tem aqui em mim. Peguei o... Nossa, quase que eu peguei o mago. É melhor ir no mago, né? Não vai no tanque não. Peraí, eu tô estourando daqui a... Desce, você. Ih, lag. Deixa eu quebrar esse stack de... Cara, tá no C? Tá, o... Nosquiteiro. Matei, matei o mago. Corre de vinho. Chegando. Posso. É o mosquiteiro que tá... Tá dando mais dano aí. Pega não, mata esse cara aqui? Mata. Também, CC. Nossa. Tá morrendo. Mata esse cara, velho. É, tá de machadinha. Matei. Matei. Mata, mata. Ah, reposição. Vamos matar. Ele já curou, já. Tem que parar lá na lua, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Maralho. O que é isso? Tem uma galeria aí, hein? Tem pouco não. O meu bem tá cheio. Tá morrendo. Morreu um? Pera, porque eu também cessei. Morreu mais um? Mais um. Fizemos ali, cara. Ó o Tek aqui, ó o Tek aqui. Ó lá, é isso aqui. Eita que... Olha lá, é isso aqui, ó. Morreu, morreu, Teg. Segui. Ih, vou morrer, vou morrer. Nossa, morri. Não, meu Deus. Quase. Nossa, matou muito cara ali, velho. Caraca. Build TikTok. TikTok, o que que é isso, cara? Eu inventei essa build, mano, o cara tá falando isso. Eu gavi isso aí seis meses atrás. Esse pai de escudo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha as kills, Diggy. Não tem jeito nenhum. Vamos, porra. Vamos pra correr. Olha o tanto de kill. Disparado lá na frente, velho. Levantou muito mesmo. Como é que eu tô com o stand kill e tô em décimo quinto, velho? Vou ajudar os caras aqui na estrela, segurar. Estou descendo. Estrela? Não. É sol. Sol? Tem um cara aqui doido, velho. Um maluco. Leve. Ele tá descendo. Casta auxílio. Casta auxílio. Vamos, casta auxílio. Ah, mas tem um mosquito já me batendo aqui, velho. Lá de longe. Pula aqui, pô. Pula aqui. Ó o arqueiro ali. Tá vendo aí, ó? Atrás. Tá vendo aqui, Diggy? Cleitinho e o outro. Aqui. Ó. Maluco. Tá tocando a musiquinha de Win já. Mas aqui tá tocando já. Tem. Ó o musiqueteiro ali. Cleitinho. 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 Ele vai dar reposão, Cadê? Olha lá. Olha lá. Ah. Ele vai dar reposão, Cadê? Ah. Ele vai dar reposão, Cadê? Ah, você bateu na reposão. Olha. Tomei stun. Vamos olhar nesse cara aqui. Ó o Baba Yaga. Correu. Cuidado aí. Esgata um. Corre. É por causa do arqueiro lá atrás lá. Vamos dividir eles. Vai, vai, vai pro outro lado que eu vou pra esse. Deixa eu só parar aqui. Ali. Vamos. Vai, você ainda fez a festa lá, pô. 25 kills. É. Tadinho. Mano, olha pra você ver a diferença de aliados, mano. O segundo kill aqui do nosso time tem 9. É, muita diferença. Matou muito isso aí, mano. Aí se matou muito. Tchau. 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 Tchau.